O que eu gostaria de comentar com você é a respeito de pesquisa de clima organizacional. O que é isso? Para as pessoas que são leigas, o que é pesquisa de clima organizacional? É um nome bonito, um nome pomposo. Na verdade, é a forma de você medir o nível de satisfação dos colaboradores com a própria organização. O nível de felicidade de se estar dentro daquela empresa. É isso que se faz. É como um termômetro, como alguns usam a expressão, é um termômetro que se coloca na organização para verificar o nível de satisfação dessas pessoas. A pesquisa de clima organizacional não mede a rentabilidade da organização, ela não mede eficiência de máquina, ela não mede o nível de refugio da organização, que são outras, ela não mede o volume de vendas, mas ela mede exclusivamente o nível de satisfação das pessoas para trabalharem dentro daquela organização. O que se faz? Outros já chamam de uma radiografia da organização, não uma fotografia. O que se faz? Pergunta-se às pessoas uma série de coisas, elas normalmente não se identificam, e os colaboradores de todos os níveis, se não for possível conversar, pesquisar 100% das pessoas, às vezes a empresa tem muitos funcionários, é impossível fazê-lo a todos. Mas você deve fazer pelo menos um corte transversal, em que você pega pessoas do nível mais alto, hierarquicamente falando, da organização, até a base da pirâmide, de forma representativa. Se eu tenho 100 pessoas operacionais, eu devo pegar X% daqueles operacionais, e o mesmo percentual das pessoas de nível de gestão, por exemplo. E você pergunta a elas, você está satisfeito com o salário que recebe? Você está satisfeito com o relacionamento que você estabelece com a sua chefia? Você gosta de vir trabalhar aqui? De 0 a 10, qual é o grau de satisfação de vir trabalhar aqui? Você está satisfeito com os benefícios da empresa? E são muitas perguntas. Normalmente são 10, 12 dimensões de análise, e você depois quebra por departamentos, de maneira que você vai ter um índice total de aceitação da organização, de satisfação de se trabalhar na empresa, e além do geral, você vai ter por departamento, muitas vezes por chefia, de forma a depois poder dar retornos para as pessoas especificamente. Você trabalha com determinada chefia e diz assim, olha, note que o nível médio de satisfação do relacionamento com a chefia nesta organização é 90%. No seu caso específico, a pesquisa apontou que é 60%. Por que tão mais baixo? Então daí vai, se faz planos de ação, e isso é muito utilizado pelas organizações hoje, porque vamos resgatar um pouquinho o início da nossa conversa hoje, né? Cuide das pessoas, que elas vão cuidar da sua empresa. Você tem que saber por onde começar. Eu quero cuidar, mas onde é que está o descontentamento? Não é só aquele que vem e é ativo no processo de comunicação, vem e reclama, porque sempre tem as pessoas que são líderes em reclamação, eles reclamam da comida, eles reclamam de tudo, né? Mas, muitas vezes, as pessoas que não têm essa facilidade de comunicação, que não sentem essa proximidade da gestão a ponto de compartilhar com a gestão as suas insatisfações, através desse instrumento, anonimamente, ela vai se posicionar. O Craide, hoje, o comércio reclama que não há vendas, muitos deles. Vamos passar por uma coisa menor, então. A pessoa que sai da casa e vai nas ruas e entra numa loja, algo quer fazer, comprar. Não acredito que uma pessoa com ação quer existir, que sai numa casa num sábado, num dia de semana, e fique entrando em loja, em loja, apenas, então, somente para olhar o movimento. Vai bater perna. É, alguma coisa quer comprar. Tá certo. E o que a gente se depara é que muitos estabelecimentos comerciais mantêm vendedores que não estão muito com vontade ou de vender ou têm habilidade disso. Parece que eles estão fazendo um favor para a gente. A gente vê isso normalmente. Como é que o empresário, em casa, tem que ficar atento nisso? Porque ele é quem perde. E, por muitas vezes, ele não está na empresa. Antônio Carlos, focando o comércio, né? À medida que a organização vai crescendo, que o negócio vai crescendo, você e alguns comércios já grandes, né? Você se reporta àquela figura, por exemplo, da pessoa que era o dono do negócio, o dono da venda. Então, chegava o cliente, ele sabia o nome, ele tratava com atenção, ele olhava nos olhos, ele oferecia coisas que a pessoa nem tinha pedido. E aí, você pediu tal coisa, mas você não quer levar tal coisa? Aproveita que essa semana, meu cliente, tem tal coisa em oferta. Ele criava necessidades, ele não sabia disso. Ele não tinha ainda assistido nenhuma palestra de como impulsionar as vendas, de quais são as 21 técnicas de geração de satisfação do cliente. Ele não sabia que tinha que ouvir o cliente, não sabia que o nome para o cliente é o som mais lindo que ele pode ouvir. Então, você deve saber logo o nome do cliente para se referir a esse nome durante a venda. Mas ele praticava tudo isso e com total competência. E o negócio ia tão bem que ele foi crescendo. E quando vai crescendo, você começa a se cercar de pessoas que tenham mais ou menos esse mesmo tratamento, essa mesma compreensão de que você está ali no comércio para ser solução para o cliente. Você pontuou muito bem. Existem poucas pessoas que vão para o comércio para passear. Existem, mas quantas são? Se compararmos com aquelas que vão efetivamente para resolver seus problemas. Então, você deve antecipar-se as necessidades do cliente. Você tem que antecipar-se aos questionamentos que ele poderá ter. Antes, se quer que ele pergunte, você tem que estar respondendo. Você tem que estar sendo um assessor, um consultor do seu cliente. E, evidentemente, que quando o negócio vai crescendo, a organização vai cada vez ficando com necessidade de ter mais colaboradores, é difícil arrumar gente boa. É difícil arrumar gente que trata as pessoas dessa mesma maneira. O que é que é preciso fazer? Primeiro, recrutamento e seleção tem que funcionar. Se você colocou fruta estragada na sua vitamina, vai ficar horrível o gosto. O resultado vai ser ruim. Tem que colocar fruta boa, não pode ser nem verde, nem muito madura. Tem que ser a fruta legal, tem que pôr o açúcar, se você quiser pôr, na medida adequada. Não é diferente quando você pensa em pessoas que vão suportar o negócio. Você tem que, já na escolha das pessoas, escolher pessoas que gostem de pessoas. Infelizmente, estamos cansados de ver, você pontuou bem mais uma vez, quando disse que tem pessoas que a gente não entende o que elas estão fazendo lá. Elas odeiam atender pessoas. Elas veem e falam, ixi, já chegou mais um. Ou então, ela diz assim, a gente às vezes ouve as pessoas comentarem, dois vendedores, duas vendedoras comentarem assim, hoje eu preciso pegar um para ganhar minha comissão. Quer dizer, você é um que ela vai pegar, ou que ele vai pegar para poder ganhar a comissão. Quer dizer, você não é a pessoa a quem ela deve encantar. Então, embora a palavra já esteja desgastada, nunca é demais lembrar que ela é verdadeira hoje. Ela ainda é muito poderosa. Eu tenho que provocar uma situação de encantamento com o cliente. Eu tenho que realmente ir ao encontro dele, ir com um sorriso, perguntar o nome. E se ele precisar de privacidade, claro que eu vou dá-la. Porque tem vendedor que é tão chato que diz, se você precisa de alguma coisa? E o cliente diz, sim. E a pessoa diz, o quê? Sossego. Me deixa em paz. E daí você vem com aquelas frases, só estou olhando. Eu só estou olhando para ver se você tem um pouco de paz. Então, entender que o cliente também precisa do seu espaço é importante, mas sem perder de vista, sem deixá-lo sair. Isso existe em treinamentos hoje, na nossa própria região, aqui de Bragança, sul de Minas, existem pessoas extremamente capazes, algumas empresas extremamente capazes em promover o desenvolvimento dessas pessoas. E também de recrutar, de selecionar as pessoas mais adequadas. Não dá para fazer linguiça de primeira. Nós estamos na terra da linguiça. É impossível fazer linguiça de primeira com carne de segunda. Marcos, deixa eu explorar um pouquinho a sua inteligência. O que é neurolinguística e como ela pode ser usada no dia a dia? Em primeiro lugar, Daniel, quando você diz, vai explorar a minha inteligência, né? Claro. Eu me sinto vaidoso e tal. Mas isso me faz lembrar também que outro dia disseram, o Marcos é uma cabeça brilhante, é um homem de peso. Eu falei, puxa vida, gordo careca, mais uma vez. Mas eu diria o seguinte, a neurolinguística é uma das coisas que o poder científico colocou à nossa disposição. Hoje nós estamos usando a neurolinguística de uma forma de compreender o poder da palavra, o poder da influência dos programas cerebrais, dos diferentes programas cerebrais que nós temos. Nós nascemos com determinadas programações cerebrais e a partir daí a nossa interação com o mundo muda. Se eu sou uma pessoa mais visual, por exemplo, eu quero tudo muito mais claro, tudo mais... Você conversa com uma pessoa muito mais específica, mais objetivo. Uma pessoa que é mais visual, por exemplo, com a dominância cerebral visual, você pergunta quanto o carro dela está gastando, quantos litros faz. Ela diz, você quer saber no álcool ou na gasolina? Quanto ela paga por minuto no celular? Ela sabe exatamente. Você pergunta para ela assim, escreva sua casa sem me dar rua em número. Ela vai dizer, minha casa, Marcos, ela tem um pé direito de 3,20, um telhado com a inclinação de 42 graus. Quando você entrar na sala de 25,13 metros quadrados, você vai ver a distribuição elíptica para os quartos. É uma pessoa exata, ela é precisa. Mas também existem pessoas com outra dominância cerebral, as pessoas sinestésicas, por exemplo, elas não são exatas, elas são mais etéreas, elas são... Minha casa, Marcos, você quer saber da minha casa? Eu não posso dizer nem rua, nem número. Como é que eu vou te explicar? A minha casa, ela tem um astral legal, ela tem um calor. A minha casa... E você não consegue enxergar. A minha casa tem uma química. Logo que você entra na sala e tal. Então veja o poder, o efeito que vai causar em algumas pessoas o fato de elas terem dominâncias cerebrais diferentes. Isso no relacionamento faz a grande diferença. Você pega um chefe visual que quer tudo exato, tudo organizado e tem um subordinado que é sinestésico. Não tem certo, não tem errado nessa história. São dominâncias cerebrais diferentes. O chefe vê aquela mesa bagunçada e a dele é perfeita. A mesa do chefe é aquela que você senta-se na frente dele e começa a mexer com o cinzeiro. Quando você está conversando, está meio tenso, começa a mexer com o cinzeiro. Quando você larga o cinzeiro, ele pega e leva para o lugar de onde nunca deveria ter sido. E daí, se mesmo o chefe passa através da sua mesa, atrás de você, vai olhando a sua mesa e fala como é que você pode trabalhar com essa bagunça? Porque para ele, o mundo tem que estar todo encaixado, tudo perfeito, todo organizado. E para você, não. Você se dá bem dessa maneira também. Você também dá resultado a seu modo. É uma bagunça organizada. É uma bagunça. E daí você fica pensando assim, tomara que não me peça para arrumar, senão eu não encontro mais nada aqui. Então, olha o grande desafio. A neurolinguística nos faz descobrir o poder das palavras, da automotivação, o poder que você dizer que vai conseguir de fato. Não pode estar desvinculado das ações. Houve um tempo lá atrás, quando começou-se com a autoajuda, nas suas raízes, e você acreditava que olhando para o espelho e dizendo, usando os conceitos básicos da neurolinguística, eu posso, eu vou vencer, hei de vencer, tal, isso bastaria para que você fosse feliz. E muitas pessoas quebraram. Muitos negócios foram por água abaixo, muitas carreiras foram por água abaixo, muitos casamentos e tudo mais, porque achava-se que bastaria olhar para o espelho para dizer, hoje você tem que fazer isso sim. Você tem que se motivar com as palavras, as palavras têm realmente poder, mas você tem que também partir para a ação. E você tem que mentalizar de uma forma tão forte, que aquelas palavras vão fazer influência sobre as suas ações através da tua mente. A neurolinguística é fortíssima. Eu recomendo muito que as empresas e as organizações comecem a trabalhar mais com neurolinguística. A criatividade, Craig, ela está no alcance de todos mesmo? Não tenha dúvida. Não existe aquela coisa de dizer assim, ou eu nasci criativo ou nada há que se fazer. Não existe isso. A criatividade é uma habilidade para muitos. Ela é inata em algumas pessoas, não tenha dúvida. A criança, que depois se torna um adulto extremamente criativo de uma forma natural, ela já demonstra isso na mais tenra idade. Mas é uma habilidade. Como tal, ela pode ser desenvolvida. É como a liderança. É alguns que nascem líderes e comandam. Já o berçário, você vê uma criança que já está comandando, está organizando. A chupeta é minha. Sai daí que... Ou então vai dizer assim, o timinho de futebol já é o dono do time, ele já é o... Ele é uma criança ainda, mas já está em si a liderança. Da mesma maneira, a questão do que nós podemos chamar de interação da pessoa com o seu mundo exterior, vai trazer a criatividade como um conceito que pode ser aprendido. Hoje estamos entrevistando Marcos Craide, executivo e consultor, falando também dessa vivência nas empresas e também no relacionamento humano. Ao lado de doutor Antônio Danelon, nós voltamos já já com o programa Coletivo de Imprensa. Instante.